Já se veio a luz do sol Já se veio a luz do sol Mal sai, lá vai no chão das mãos aos pés E vens pra cá coar de quem não lê um gredão só em si Sei bem o que quer me diz Ai, ai, assim tu já nem tens dó de mim Ai, ai, assim tu já nem tens dó de mim Ai, ai, assim tu já nem tens dó de mim Já se veio a luz do sol Já se veio a luz do sol O treuto ateis com a flor Sem cais de vez foi rir Dez mil graus ou mais eu vi Ai, ai, assim tu já nem tens dó de mim Ai, ai, assim tu já nem tens dó de mim Ai, ai, assim tu já nem tens dó de mim Ai, ai, assim tu já nem tens dó de mim Ai, ai, assim tu já nem tens dó Ai, ai, assim tu já nem tens dó Amém.